Eu moro em Lagoa de Itaenga e para vir para cá para o campus, eu passo pelo Trevo de Feira Nova, Glória do Goitá e chego aqui em Vitória. Nasci em zona rural, me criei até a adolescência. Meus avós paternos e maternos foram agricultores. Passei minha infância nisso, moro no incídio, que é a melhor de todas. Eu sempre estudei em escola pública e com isso eu obtive a cota, com muito esforço consegui, porque minha família também não tinha condição de pagar pré-vestibular, de pagar faculdade. E se eu quisesse realmente ter um curso superior a alguma coisa, eu tinha que ter muito esforço. E foi assim que eu consegui. Eu via o ônibus do IEF quando ele passava lá no município. E eu via aquele ônibus gigante e verde e eu achava o máximo. Quando a gente vê o nome Instituto Federal, ele tem um certo peso. Sempre fiquei admirando e eu consegui. O curso é bem misto em si, é um curso bem variado e a gente vê muita coisa. E eu gosto de ver tudo. Eu gosto da parte de plantas em si, da parte de solos, fruticultura. É um curso que, para a gente escolher, de fato, uma área para estudar, tem que realmente amar muito ela, porque é muita coisa para a gente ver. De início, eu acredito que a maioria da paixão do agrônomo, quando entra num curso, quando começa a ver, é a área de zoologia, né? Entomologia agrícola. A gente vai vendo os insetos e começa criando amor por isso. Depois vai vendo a área de solos e vê também topografia, de processamento. E são diversos amores e horizontes que a gente vai vendo dentro do curso. A melhor parte, eu acredito, de todas, é quando a gente vai para a parte prática em si, né? Quando a gente vê a parte teórica no começo, né? A gente tem a base da engenharia, mas quando chega a parte de campo, ah, hoje tem um dia de campo, hoje a gente vai visitar um plantio, vai visitar uma fazenda, alguma coisa desse tipo, a gente fica apaixonado. Quem, de fato, gosta da agronomia se sente realizado quando isso acontece. Eu me sinto muito feliz realizada em pensar que da minha família, a única de instituição federal sou eu. E pensar que filhos de agricultores conseguir se formar no ensino superior é gratificante. Isso é uma conquista, não só para mim, mas para eles e também para a minha cidade, né? Lá, agora, então, ainda tem mais um engenheiro agrônomo agora. É bonito ver. Legenda por Sônia Ruberti